Nossa, tô calado aqui só ouvindo, caralho, não, peraí, pô, não, tá emocionante sua história, muito interessante, e é legal, muita gente tá ouvindo essa parada e tá, tipo, entendendo, e é muito legal, quem não conhecia sua história, tá conhecendo, e já quem te respeitava, respeita mais, e quem você diz que te hateava, vai calar a boca, e então, tipo, você passou pra essa fita e você começou a ir pras batalhas, mas por que? Nessa vida você começou a ouvir o que? O que que te despertou pra esse mundo, cara? Mano, quando eu entrei, eu já vivi o bagulho, tá ligado? Quando eu entrei, eu já escutava muito hip hop, eu já via as rodas de rima acontecendo, eu já fazia freestyle, sabe? Mas aí, mano, eu só me vi sem saída. Sabe como é que eu conheci o morro que eu me envolvi? Foi numa festa, numa resenha, tá ligado? Tipo, foi fim de batalha, tá ligado? É, quinta-feira, tinha uma batalha da cantareira, lá em Niterói. E era certo depois ter a chupada da UF, ter a cantareira, né, que devagarmente chamava. E aí rolou uma resenha, mano, me chamaram pra ir, como sempre, sem dinheiro, tá ligado? Ah, vambora, eu te levo. Pá, fui na festa, aí eu passei mal nessa festa, e aí os caras da boca me levaram, me ajudaram a descer pra ir no hospital, tá ligado? Porque ali tinha um hospital perto, em um... não vou falar, porque senão o vagabundo vai saber, eu não quero falar de nada. É muito perigoso falar dessas coisas. Mas aí, mano, eles me levaram, e aí no dia seguinte eu voltei lá de novo, falei pra todo mundo, pô, obrigadão, eu tô bem, não conheci ninguém. Escaldadíssima, né, mano. Porra, os caras de fuzil violado, por exemplo, não tem isso. Mas aí, os caras são tranquilão, mano, fui trocando ideia. Aí fui, aí comecei a dormir na casa dessa pessoa, tá ligado? Dessa mina que me levou pra essa festa, ela me abraçou lá. E aí, mano, não deu duas, três semanas eu que me envolver, tá ligado? Falei com o mano, aí esse mano falou com o outro mano, tinha um menor lá que queria ficar comigo, tá ligado? Tava de papinho gostoso comigo, mas eu era escaldadona, pô, mulher de bandido, nunca arrumei isso pra minha vida, não. E aí ele bateu neurose com os caras, porque os caras que falou pra mim, tá, tudo bem, ela quer entrar, deixa, vamos ver até onde vai. E aí ficou meio com aquele conflito, aí eu entrei, mano, mas eu entrei, tá ligado? Peguei o plantão, porra, bagulho, pô, mano, bagulho é arrepiante, sabe? A sensação de tu tá com a pistola lá na mão, um radinho de toda hora falando. Porque vem do alto, vem lá, ó, pistão, tá calmo, não sei o que, tá ligado? Tipo, e a qualquer momento ali pode lombrar e você pode tomar um tiro por trás, pode tomar um tiro ali na sua cara, tá ligado? Às vezes na chuva, tremendo de frio, você pensando, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, mas eu não tenho mais o que fazer. Você fica sem perspectiva de vida, tá ligado? E participei de indola pra caralho também, tá ligado? E isso me fez muito mal, por um lado. Eu tinha muito medo de me viciar, nunca usei cocaína, tá ligado? Graças a Deus, eu sempre tive medo. Mas eu tinha medo, mano, porque ao meu redor ali na indola tinha várias pessoas, ó. Você é louco. Sabe qual é? Então, assim, tinha muita coisa que eu vi ali que eu não concordava. Mas eu tava fazendo pra sobreviver, né, mano? Tava fazendo pra sobreviver, tá ligado? Eu abracei uma mina, pô, essa história é foda. Eu abracei uma mina, tá ligado? Eu considerava ela como irmã, eu conheci ela na escola também, pá. Essa mina tomou um tiro, mano. Tá ligado? Ela tomou um tiro no braço, um tiro aqui de raspão. Ela teve que fazer a cirurgia. E ela tava comigo, sabe? Eu abracei ela, ela fugiu de casa, saiu de casa, foi expulsa de casa. Eu abracei ela, levei ela comigo. Nunca deixei ela se envolver. Sempre falei pra ela, não, você não vai se envolver, não. Tá ligado? Eu sustento o teu B. Ó, comprava quem tinha pra mim, comprava quem tinha pra ela. O dinheiro que tinha pra mim era o dinheiro pra ela. Na Endola, ela já participou de Endola comigo, tá ligado? Já, o máximo que eu deixei. Aí, ó, se você não quiser seu baseadinho, você troca lá pro Duas Notas de 10. Devolve o baseado de 10 e pega 20. Endola, pra quem não tá ligado, Endola é... A Endola, mano, é onde rola o processo das drogas, tá ligado? Onde você faz a cocaína, onde você bota, tá ligado, os potinhos, os tubinhos, né? O... Tamborzão de 50. Meu Deus, ó. Tá ligado? De maconha que você rola no plásticozinho, papapá, corta. Todo aquele processo. Uhum. Pros playboy que não sabe como faz, né? Vai pesquisar no Google. E mistura a merda também, junto? Não, né, mano? Não merda e merda, tô falando. O quilo da maconha vem fechadinho, tá ligado? Todo empacotadinho, você só corta, aí tu pega aquele papel. Isso o filme, né? Que é transparente? Não, é? É isso o filme? É. Não, é o filme, então. Isso o filme. Meu é, isso o filme. É, isso o filme. G5. Pra ninguém ver. Mas na hora que você falou isso o filme, eu imaginei o que você queria dizer. Não, então, é, tá ligado? Aí corta, pá, tem tamanho de 5, tamanho de 10, tamanho de 20, de 30, enfim. A cocaína são as potinhas da ideia, enfim, tá ligado? Eu só nunca indolei e lança. Nunca participei da indola de loló e lança, não. Essas drogas aí, tóxicos, não usam em criança, inclusive. Então, assim, mano, tudo isso, resumindo, tá ligado? Tudo isso me fez aprender muita coisa. Porque eu já discordava. Mas, assim, tô segurando aqui. Mas eu discordo. Mas eu não tenho onde me segurar aqui. Então eu vou ficar aqui. Vou ver até onde eu posso ir. E já quase morri várias vezes, tá ligado?